Como vocês sabem, estão rolando agora as gravações de Spider-Man No Way Home, lá em Los Angeles, e estão saindo algumas fotos dos bastidores. E no vídeo de hoje, nós vamos ver essas imagens que saíram essa semana, uma entregando o Homem-Aranha do Andrew Garfield e outras relacionadas ao universo do Tobe Maguire. E também vou te trazer as novas informações sobre o trailer do filme. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? E como eu falei agora no comecinho, nesse momento estão acontecendo as filmagens de novas cenas para o Spider-Man No Way Home. Eles terminaram as gravações oficiais lá em maio, né? E agora estão acontecendo as refilmagens, que é quando eles filmam novas cenas, ou então refilmam algumas para poder encaixar direitinho na edição e tudo mais. Isso acontece com quase todos os filmes. E dessa vez, as refilmagens estão acontecendo em Los Angeles. E parece que a produção está um pouco mais descuidada, né? No final de semana vazou essa imagem aqui, que mostra o Homem-Aranha do Tom Holland conversando com o Doutor Estranho. E agora vazou mais uma, que é essa daqui, que mostra um membro da produção da equipe, com a camiseta promocional que foi mostrada lá em maio, quando as gravações terminaram, lembra? E um detalhe curioso dessa camiseta é que, apesar de ter o logo lá, Spider-Man No Way Home, e tá lá a Film Crew, né, que é a equipe de filmagens e tudo mais, o Homem-Aranha que está lá é o Spider-Man do Andrew Garfield, com o traje que ele usou no espetacular Homem-Aranha 1. Então assim, fica muito difícil não acreditar que ele vai estar no filme também, não é verdade? Então nós vimos a camiseta lá naquela época, e agora vimos ela de novo sendo utilizada por um membro da equipe, então mano, ela é real, ela existe, tá ligado? E o que rolou nesses últimos dias também, é que foi relatado que o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e a Kristen Dust, que interpretou a Mary Jane Watson no Spider-Man do Tobey, estavam viajando pra Los Angeles pra filmar novas cenas também, pra participar das refilmagens, né? E por uma coincidência, assim, né, total coincidência, olha quem foi fotografada em Los Angeles. Exatamente, a própria Kristen Dust, e ela tava junto com a Deborah Ann. Enfim, ela tá com máscara, não dá pra gente ter certeza que é ela, mas é muito parecida. E pra quem não sabe, ela interpreta a Karen Page em Demolidor, na série Demolidor da Netflix, porque também tem os rumores de que o Charlie Cox vai interpretar o Matt Moodle, que se faz também no Way Home. E aí teve toda aquela parada também de que ele não pôde participar de um evento porque ele tava com a agenda cheia, bem nessa época que tá rolando as refilmagens do Spider-Man também, é bem suspeito, né? E o cara que tem sido bastante fotografado também em Los Angeles, em Nova York, é o Tobey Maguire. Será que ele precisa ficar viajando tanto ali pelos Estados Unidos? Tem tudo isso aí no ar pra vocês. Mas pra gente não ficar só na especulação em relação a Kristen Dust, essa semana saiu uma matéria no Collider também, que é uma revista lá nos Estados Unidos, o site com mais credibilidade, reconfirmando que ela estaria no filme. Porque há uns meses atrás, quando começou a explodir esse monte de rumor de Aranha Versa e tal, o Collider soltou com exclusividade que ela ia estar no filme e agora eles reconfirmaram. E outro que o Collider também confirmou que ia estar é o próprio Andrew Garfield. Então os sites estão meio que reconfirmando as coisas. Eles já confirmaram e agora falaram, mano, vamos confirmar de novo, tá ligado? Mas é isso, nós estamos tendo coisas acontecendo ali em Los Angeles, vocês estão vendo, né? E agora, antes da gente falar das novidades do trailer que a gente tem, clica no gostei no vídeo, não esquece que é pra você receber todas as novidades aqui do canal. Se tá chegando agora, se inscreve, mano, que é pros vídeos sempre aparecerem aí pra você. E agora vamos lá. Desde o dia 22, que a gente tava esperando pelo trailer e ele não saiu, nós ficamos meio sem chão. Não tinha mais uma luz no fim do túnel, uma data pra gente aguardar, porque aquela parecia ser a data limite. Inclusive até os insiders estavam falando aí que o filme tava correndo um sério risco de ser adiado até, por conta da taxa de vacinação lá nos Estados Unidos e tudo mais, isso ainda existe. Mas acontece que de lá pra cá muita coisa aconteceu, né? Tanto a Marvel quanto a Sony liberaram trailers de seus projetos que estreiam antes de Spider-Man No Way Home. No caso da Marvel, ela já soltou o de Shang-Chi. A Sony também soltou um do Caça-Fantasmas e também do Venom 2, na segunda-feira. Então agora tá ficando meio que sem coisas pra divulgar, além do próprio Spider-Man No Way Home, né? E aí os insiders já estão começando a falar mais sobre o trailer. Nessa semana o Daniel RPK, que inclusive acertou a data de estreia do trailer de Venom, né? Uma semana antes, mais ou menos, ele falou que ia sair no dia 2 de agosto e o trailer saiu. Disse ontem que acredita que o trailer de Spider-Man No Way Home vai sair junto com o Shang-Chi, que é o próximo filme da Marvel, ou com o Venom 2, Tempo de Carnificina, pra passar nas salas de cinema e tudo mais. E esses dois filmes estreiam em setembro, né? Então nesse caso, ainda vai demorar pro trailer sair. Só que hoje foi anunciado que na CinemaCon, que é um evento de cinema lá dos Estados Unidos, que vai rolar no dia 23 de agosto, a Sony vai ter um painel ali de 3 horas, no qual ela vai apresentar as novidades pro público, né? Trailers e tudo mais. E esse evento vai ser meio fechado. As pessoas que vão estar lá dentro do painel não vão poder estar com o celular pra poder filmar, tirar foto, enfim. Vai ser só quem tá ali vai ver, tipo os painéis da Comic Con. E aí o pessoal já tá especulando que a Sony pode mostrar o trailer de Spider-Man No Way Home pras pessoas que estiverem ali no painel. Então não é o trailer vindo a público ainda, mas as pessoas que estão lá vão poder ver. Mano, se eu tivesse certeza que o trailer vai ser exibido nesse painel, eu não sei nem o que eu... Mano, eu acho que eu ia pra lá, velho. Eu ia dar um jeito de estar naquele painel, tá ligado? Porque, mano, são 3 horas de conteúdo da Sony. Eles já devem ter pelo menos esse primeiro trailer pronto. E nesses painéis de evento eles mostram muita coisa com exclusividade. Eu lembro lá em 2019, quando teve o painel da Marvel de Eternos, o Kevin Feige tava lá e mostrou o trailer de Eternos com exclusividade. Ele não tinha ido pra internet, tinha mostrado em lugar nenhum. E aí, mais de um ano depois, foi quando esse trailer veio a público. Esse ano agora. Então tem uma grande chance do trailer ser exibido lá. E aí a gente pode ter descrições, né, do pessoal que tava lá dentro, contando o que que vira no trailer, enfim. Alguma novidade a gente deve ter. E o trailer mesmo deve vir, se não no final de agosto agora, em setembro. Que é quando esses filmes da Marvel e da Sony vão estrear. E eles podem usar ele pra começar a divulgar Spider-Man no E-Home. Só que outra variável que deve entrar na equação aí, é o risco de adiamento do filme. Porque como a gente falou lá no vídeo passado, esse é um filme que vai trazer muito retorno, tanto pra Marvel quanto pra Sony. Isso é retorno financeiro, em bilheteria, né? E eles não podem correr o risco de lançar o filme sem que os cinemas, pelo menos os principais mercados deles, que são os Estados Unidos, né, a China, a Europa e tudo mais, estejam com uma capacidade razoável pra trazer um lucro pra eles. E pelo que os insiders estão falando, a baixa taxa de vacinação nos Estados Unidos tá deixando a Sony meio insegura pra começar a divulgação. Então todos os jornalistas e insiders estão batendo muito na tecla. Se você quer assistir Spider-Man no E-Home em dezembro desse ano ainda, vai se vacinar. Por enquanto, não foi anunciado nenhum adiamento. Nem o de Venom, nem de Spider-Man e tudo mais. Só que eu acredito que isso também pode ser uma variável pra eles não estarem começando a divulgar o filme ainda. Porque se tivesse certeza que os cinemas iam estar com a capacidade boa, eles já poderiam começar agora. Só que eles não têm certeza ainda. Mas vamos torcer que pra nesse próximo mês aí, as coisas melhorem, né, criem uma certeza maior de que vai poder acontecer. E a divulgação comece. E se não começar, a gente vai ter que continuar aguardando. Eu continuo atualizando vocês. Então fica ligado aqui no canal pra você ficar sabendo de tudo que tá rolando. Compartilha com seus amigos também, ficarem sabendo dessas novidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.